Atenderam a vários pedidos, hoje nós vamos ver aqui a parte de música de Five Nights at Freddy's Eles não tão chamando mais nem de rap né, porque na verdade já parou esse negócio de rap, mas agora música autoral Então agora vamos ver música né, criada pelo Papários da Batata e também pelo Iron Master Primeiro a gente vai ver do Papários da Batata, que é a respeito do filme de FNAF, que é O Coelho Amarelo Muita gente pediu pra ouvir e também pediu pra ouvir Laço de Sangue, Michael e William Afton né, do Iron Master Mas vamos ver primeiro do Papários da Batata, e como nós vamos fazer? Como é música, eu vou ver tudo primeiro, pois eu vou, talvez se precisar pausar né, aquela coisa toda pra comentar a respeito do que tá sendo dito Porque eu falei, eu não sou músico, eu não sou nada, pra mim, as melhores músicas desse ano de FNAF pra mim é o Mecanismo do Patrux Aquela música maravilhosa, às vezes eu pego escutando toda hora, e aí tipo, eu só, assim, de música essas coisas a gente vai aproveitar a vibe do bagulho Mas, é, eu só vou criticar a letra, se tiver alguma coisa que eu consiga, sabe, agregar aqui, se não, a gente pode pegar e pro próximo, não sei, eu vou ver Mas primeiro a gente vai ver tudo, depois eu volto né, dando minhas considerações com a letra, se eu achar alguma coisa importante, sei lá, pra falar pra vocês Então, antes nós vimos, deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino, vocês não perdem nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Lembrando que tá na descrição, deve estar aparecendo no card as duas músicas Se caso ficar muito grande, logo a primeira música, talvez eu traga num outro vídeo a música Laço de Sangue Mas a ideia é trazer os dois nesse vídeo aqui Então vamos lá, vambora que a gente tem muita coisa pra ver hoje, vamos lá Tá aqui ó, o Coelho Amarelo, música do filme, de Five Nights at Freddy's, feito pelo nosso crendice Papaios da Batatinha Três, dois, ó, ele tá perto do milhão hein Ó, eu tava vendo aqui também, o Iron Master também não chegou a um milhão, viu O Iron Master também não chegou a um milhão Então dá esse presente de Natal pros meninos, presente de Ano Novo Vamos lá, quem sabe né, vou fazer um agrado aqui né, quem sabe, vamos lá Vamos ver aqui primeiro então, quem sabe, vai lá, se inscreve, pra dar uma força pra eles Três, dois, um, vambora Um Um Tá bom Tá bom Bonitinho Hum É mesmo Então grite, por favor Implore pro Senhor Eu sou o mal Ele é ruim mesmo Isso mesmo Filha da mãe E ela Criancinhas venham com o seu amigo O Rui, filho Cuidado com o coelho Cuidado com o coelho Coelho ruim O que? O Willian que está aqui, está na hora, pô! Levantem meus pequenos, te venham comigo! Me ajuda em dar ruim, vai ser divertido! Alô seu irmão, agora você é simetria, meu amigo! São todos os olhos e são em mim... O homem! Porque estão me olhando assim, eu quis que vocês têm que me obedecer! Achar como são pequenos, o vermelho, o copro, o amarelo! Seu amigão está aqui, não vá temer! Meu Deus do céu! Ficou bom, cara! Pô, a edição é muito boa, velho! Pelo amor de Deus! Os caras mandam muito bem, velho! Eu vou ir amarelo, a noite veio para de buscar! Senhor coelho, essa noite veio para de matar! Muito bom, velho! Ah, olha, vou falar a verdade, eu acho que não tem nem muita coisa do que reclamar, viu? De letra, assim, né? A galera, às vezes, escasqueta um pouco do tipo assim... Ah, Cor, você fica inquietando as letras porque você... Porque é coisa chata do caramba, que não sei o quê... Só para concordar com a música e tal, não sei o quê... Eu acho que eu ouvi o Patrux até falou... Não, porque na época, não sei o quê, eu falei assim... Calma, meu amigo! Calma! Tá tudo bem! Eu só tô dando o meu ponto de vista! Não tô querendo mudar nada de nada! Eu entendo perfeitamente que, às vezes, a gente tem que encaixar a música, né? Musicalidade com a letra, aquela coisa toda, sabe? Para fazer o que faz sentido e tudo mais, que nem aqui mesmo! Ou... Ele esticou o ou no final para fazer aquela coisa toda, para vincular... É assim, eu sei como é que funciona! Eu não sei como faz, porque eu sou noob nesse negócio de música! Tanto que não é minha crítica para a música, a música é maravilhosa! Essa aqui também... Pô, a música do Papaios da Batata, sempre excelente! Não tem nem o que falar! Agora, o meu ponto é só lore, só história! E daqui, cara, eu vou falar bem a verdade e não... Eu não sei se porque a galera... Acorda, dá uma olhada lá! Cara, eu vou até ver de novo, mas... Olha, pausando, né? Mas eu acho que não tem nada de errado! Falando bem a real! É realmente o ponto do filme, né? Realmente o ponto do filme! Vamos pegar aqui, já até onde eu começo a falar mesmo? Ó... Ó... Cara ruim, eu sou! Ele é ruim mesmo! Cara perversa eu sou! Eu sou o caos! Ele é o caos mesmo! É a galera... Se você acredita que o William Afton tem algum propósito nobre... Vocês estão tudo errados, velho! É... É... O que tá falando aqui tá certo! Tá 100% certo! O William Afton é um ser caótico! O William Afton, ele é um ser do mal! Ele é caos! Ele é o... O ruim mesmo! Eu não falo que ele é o homem por trás do ruim! Eu falo no meme, mas ele também é horrível como ser humano! Ele não se importa com os filhos! Nos livros, ele bate na cara da Elizabeth! Ele odeia os próprios filhos dele! Ele odeia a criança! O que dá a entender é que ele odeia a criança! Ele sequestra! Ele faz as coisas porque são seres indefesos e menores que ele! Tanto que tá meio que falando isso no filme! Ele fala né? É... Ele dá esse ponto no filme! Que é bem... Você vê como que o cara... Tipo, tem vários problemas nesse negócio! E o cara odeia a criança! Dá pra notar! Tá? Então, tipo... É... Cara... Tá... A galera que ainda acredita que, por exemplo... Ah não! Ele tá fazendo isso porque ele quer reviver o filho dele! Querem botar um propósito nobre em cima do William Afton! Cês tão tudo maluco, véi! Cês tão tudo maluco! O William Afton usava a própria filha dele! Fez um sequestro psicológico na Vanessa! E tá até mostrando isso no filme! Ele fez isso! Ele é caos! Ele é do mal! Ele é um desgraçado! Ele é um... O pior ser humano da Terra! Não tem como! Ele é... Tipo, o nível dos serial killers mesmo! Tipo, Ted Bundy! Jeffrey Dahmer! Esses caras que não tem remorso! Que não tem... A consciência não pesa na cabeça! Então, é... Ele é muito inteligente! E ao mesmo tempo, ele é um ser do caos! A galera que ainda quer acreditar que o William Afton tem um propósito nobre! Cês tão tudo maluco! Cês tão tudo maluco! Cês tão tudo maluco! Os livros não mostram isso! Os jogos não mostram isso! Eu não sei da onde vocês tão tirando isso! De verdade! Os livros... Até a trilogia não mostra isso! É... A primeira trilogia que eu tenho que até trazer no canal! Ou... Até algumas... Alguns pontos da Fastbear Frights também não mostram isso! Tales for the Pizza Plex não mostra isso! O filme não tá mostrando isso! E os jogos nunca mostraram o William Afton tendo um sentimento nobre! Tendo... Ah não! Eu quero salvar o meu filho! Não sei se vocês inventaram! Botaram na cabeça que ele teria algum porquê a mais! Sendo que ele é puro caos! É isso! O William Afton, ele é ruim e acabou! Quem quer fazer o contrário vai tá maluco! Olha lá! Aí ó! Ele é desse jeito, véi! O Papairo da Batata aniquilou nessa letra aqui, véi! Olha lá! Ele matou mesmo! Peraí, tem umas letrinhas pequenas ali! Tem umas letrinhas pequenas ali... William Afton é cofundador da Fastbe Entertainment, bem como o principal antagonista da série Five Nights at Freddy's. Ele é o fundador da Afton Robotics e um serial killer que foi direta e indiretamente responsável por todos os incidentes, assassinatos e tragédias ao longo da série. Tá certo! Tá 100% correto! Tá 100% correto! Pô, eu não tenho do que reclamar! Tá 200% correto! Obrigado, Papairo da Batata! É esse mesmo! É! É, esse ponto aqui é porque as crianças desenhavam, né? Na parede, o coelho seguindo, né? O coelho levando. Então tipo, as crianças tinham a noção que o coelho, tipo assim, era amigo das crianças, né? Então quando as crianças morreram, o que dá a entender, né? Quando o William matou elas, é que elas não tiveram a memória, né? Do acontecimento. É, quando elas voltaram no animatrônico, as únicas coisas que elas viram foram os desenhos. E aí elas viram que o coelho amarelo era amigo. E quando elas viram um coelho amarelo, o coelho amarelo, ah, eu sou amigo de vocês e tudo mais. Enganava até as próprias crianças. Não sei como funciona direito esse negócio da memória, né? A gente ainda tem... Isso na verdade nem foi tão explorado assim, né? A parte da memória do remanescente direito. Tipo, foi explorado pelo remanescente, mas como funciona 100% o sistema, né? De memória, né? Da franquia toda. Isso aí a gente nunca viu mesmo. Mas esse ponto também um pouco importa, né? Porque a gente tem a noção de que a primeira coisa que eles viram foi justamente eles voltando como animatrônico e viram os desenhos da parede. E aí viram que o coelho amarelo era o amigão da galera e começaram a seguir ele. Foi isso basicamente o que dá a entender. Agora, ah, isso tá errado? Não, isso tá certo. Isso tá certo também, né? Tem vários momentos que os remanescentes eles são meio quebrados já por natureza, né? Eles não são 100%. Tipo, não dá pra voltar a memória da pessoa 100%. Tipo, ela lembra de todas as coisas que aconteceu. Tanto que tem a história do fantasma despedaçado, Stitch Rafe, que vai mostrar isso. Que o Jake, que eu acho que tá ali dentro, ele começa a lembrar os poucos do que aconteceu com ele. O Angel também, que tá ali dentro, começa a lembrar os poucos do que aconteceu com ele. Então, tipo assim, vai trazendo de volta, mas conforme, assim, vai passando outras experiências ou vai pegando os remanescentes, enfim. Vai ganhando força. Aí vai ganhando de novo a característica da pessoa. Então, tipo assim, não é 100% que a pessoa volta, melhor dizendo. Então, tem isso. Então, dá até aquele sentido que no filme, ah, mas eles são crianças, porque a última memória que eles têm é que são crianças mesmo. E acabou. Então, eles agem que nem crianças às vezes. Eles agem de forma, sabe, vingativa, né? Porque são almas, né, atormentadas. Mas também, ao mesmo tempo, são crianças. É por isso que brinco aquela coisa toda. Faz todo sentido. Pelo menos na minha cabeça, faz todo sentido. E por causa do boca a boca, começou a bagunça toda. O gosto falso, o nome falso, era amigo. Tá certo. Boca a boca. A boca a boca era justamente o rumor. Exato. Pô, tá tudo certo. A letra aqui. Está tudo bem, todo seu amigo, ele está bem. Se o amigão está aqui, não vá beber. É, então. É, então. Exatamente. Vou falar para vocês também. Eu não tenho nem o que reclamar da letra. Vai conhecer a minha família. Espera aí. Família? Ele... Eu não lembro. William Nefton chamava suas criações de família? Olha, aí eu já não vou lembrar. Não sei se ele já falou isso alguma vez. Mas... É, ele fala que criou, né? Então... Mas também encaixa pela letra, né? Mas, ao mesmo tempo... É, eu não saberia dizer para vocês. Porque... É... 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 Eu não lembro se ele falou especificamente que suas criações eram parte da família dele. Eu não... Isso aí eu não vou conseguir lembrar para vocês, não. Isso é perfeito. Eu já conheço você dentro dos seus pensamentos. É, isso mesmo. Eu sou aquilo que vê. Ela te joelha. É o verdadeiro mal. Salve sua irmãzinha. Vamos ter um vulnerável. Exatamente. Tá tudo certo, pô. É... A única... A única parada que eu... A única parada que eu... Não é nem crítica da letra, né? A crítica do filme. Eu ainda acho que o William Nafton deveria ter sido mais bem construído. Porque... Quem está vendo só de primeira, não tem a noção do que está acontecendo. Não sabe nem o que está rolando. Não tem nem a noção do que está acontecendo. Então, tipo assim... É muito difícil da galera que está vendo pela primeira vez. Fora a gente também. A gente gostaria... Eu, pelo menos, eu gostaria demais. É a crítica do filme que eu estou fazendo. É... Ou pelo menos o envolvimento do William Nafton. Ou coisas que o William Nafton fez. Coisas que o William Nafton... É... Poderia ter feito. Poderia ter falado. Sabe? É... É totalmente esse paralelo. Que ficou mais subjetivo no cenário só. Da Vanessa. Com o próprio William. E eu acho que foi ruchado. Do nada, ela chega e fala assim. William é meu pai. Pô. Explica um monte de coisa ali. É... Plau. Acabou. Vamos por aqui e tal. Sendo que eu acho que poderia ter dado um pouco mais de construção. Tipo... É... O próprio Steve Raglan que a gente viu lá no começo. Ele some uma parte do filme, né? Quando o... O Mike está trabalhando. Só fica mais o paralelo das almas. Né? As almas falando com ele. E a gente não vê tanto assim. Ah, tem o coelho amarelo e tal. Não sei o que. Mas poderia ter tido um pouco mais de coisa do William Nafton. Pelo menos do meu ponto de vista. Ele descobrir coisas do William Nafton. Sei lá. Uma fita VHS com o próprio Steve Raglan. E o cara fala. Ué, como assim o Steve Raglan está aqui e tal? Nossa. Ele fazia parte. Ou se não. Do coelho amarelo. Se não precisava colocar o William. Colocasse então. Uma fita VHS com o coelho. Sei lá. Levando as crianças para a parte do fundo. Sei lá. Ou até a parte do jornal, né? Que a gente recebeu do Scott Calton. Que teve uma parte de notícia. Mas isso não foi para o filme. Não sei se vocês lembram. Quando a gente jogou. Acho que foi em outubro. Antes do filme sair. Aquele Fred in Space 3. O Scott Calton. Quando a gente termina. Pega um link. Lá. Um bagulho não listado. E dentro daquelas filmagens das câmeras. Tem lá tipo. Olha. Aconteceu um incidente aqui na Fred. Faz ver pizza. Que não sei o que aquilo lá. Que tem uma moça falando, né? E isso não foi para o filme. Tipo. Eles gravaram essa cena. Mas não está no filme. Então por isso que eu estou falando. Vai ter uma versão estendida aí. Logo menos. Para a gente poder analisar as coisas melhor. É... E a Vanessa é a primeira a morrer. Porque ela é bocuda. Só isso mesmo. É, então. Eles são pequenos. Eles gostam de torturar coisas pequenas. Se o amigão está aqui, não vá temer. O seu sorriso diz o que posso e não posso. Se der mentira dentro dos tensões. Homem ruim, filho. Ele é um homem ruim. Não tem o que fazer. Oh! Música perfeita, cara. De verdade. De letras. De som. Tudo. Não tem do que reclamar. Eu só estou adicionando. Eu só estou adicionando um ponto de festa. Eu vou ir na maré. Essa noite veio para te buscar. Ah, 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 ah. Oh, senhor coelho. Essa noite veio para te matar. Ah, 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 ah. Oh, senhor coelho. Essa noite veio para te matar. Piscina de Bolinha. Eu acho que eles não fizeram isso porque talvez ia confundir a galera. Porque a gente tem noção que o Into the Pit, ele é em 85. É falado no livro. Tem lá a primeira história. Tem data. Então, tipo assim, eu acho que se ele saísse da piscina de bolinha, a galera ia falar. Ué, como assim? Ele sai da piscina de bolinha? Ele sai da piscina de bolinha, piscina de bolinha. 85. Sendo que o filme, ele aparece data também. O filme se passa em 2000. O filme de 2000. Então, tipo assim, bem estranho, né? Talvez, ah, pô, mas é em 85, não sei o que e tal. E depois de 2000, eu acho que talvez ia confundir a galera. Por isso que eu acho que nem teve essa cena. Outra coisa também. O... Os pontos principais, eu acho, da letra. Mas muito boa. Cara, não tem o que falar. Tá toda redondinha. Tá toda perfeita. É realmente isso mesmo. O William Afton é um ser maligno. É um ser caótico. É um ser... É... Filha da mãe. Ele é mardito. Ele é ruim. Ó, eu vou separar em outro vídeo. Acho que é a música do Iron Master. Eu falei que ia ter a música do Iron Master nesse vídeo aqui. Mas se não, eu acho que o vídeo ia ficar com uns 40, 50 minutos. Então eu vou dividir em outro vídeo. Aí fica só a música mesmo do Iron Master. Se vocês quiserem, eu trago. Mas vamos lá. Últimas considerações do... Do... Do Papários da Batata aqui. O que acontece? Muito bom, cara. Muito bom. É isso mesmo. O William Afton... Eu... 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 Não vou cansar de falar. Porque eu lembro dessas teorias. Tanto que eu até reagi a elas do Renan Solzones. Tanto que também eram os pontos que o MatPat trazia. A comunidade trazia lá no começo, 2014, 2015, 2016. Naquela época, era tudo bem você ainda teorizar. Porque ainda não tinha os olhos prateados. Mas quando começou a sair a trilogia dos livros. E quando veio o Sister Location. Quando veio o... O Pizzaria Simulator 2017. A gente viu os distorcidos. Viu o quarto quarto. E começou a ver que o William Afton, realmente, ele era ruim. E o propósito dele nunca foi ressuscitar a criança chorona. Nunca foi trazer aquele moleque de volta. É... E a gente começou a perceber que ele sempre foi um cara ruim. Sempre foi um cara perverso. Maligno. Atacado. Bicho ruim. Bicho safado. A gente começa a dar uma olhada de que, putz... Talvez o homem ruim, ele é ruim mesmo. Ele é ruim porque ele é ruim e acabou. Ele não tem um... Um senso de nobreza de trazer a família dele de volta. Ele não se importa com Elizabeth. Ele não se importa com Michael Afton. Ele não se importa com a criança chorona. Ele não se importa com ninguém. Ele não se importa com ninguém. Além do prazer dele de massacrar e aniquilar seres menores que ele. Então, tipo assim... Talvez é um complexo de que talvez ele foi... Sei lá... Eu não consigo... Não sou psicólogo, mas... Chuto que foi um grande trauma. Talvez do pai batendo nele ou algo do tipo. Alguma coisa da família e humilhando ele. Não sei. E aí... Ou talvez, né... A cabeça já... Já era perturbada desde criança. Não sei dizer os motivos do William Afton. Sabe, ser do jeito que é. Aí eu teria que chamar alguns psicólogos para tentar explorar melhor as causas de uma pessoa se tornar o que é. Mas não quero teorizar tanto a fundo isso porque eu não entendo. Então, só estou falando que... Falando do personagem, ele é caótico. Ele é ruim. Ele é maldoso. Ele é o mal em pessoa. Não tem o que fazer. Ele é um cara mega inteligente que só serve seus próprios propósitos. E usa quem estiver ao redor dele para que esses propósitos sejam concluídos. É isso que é o William Afton. Ele não é nenhum... Não tem nobreza no William Afton. Não tem... É... Glamour. Não tem... Como posso dizer? Não tem honradez. Não tem... Não tem nada de bom nesse cara, véi. Então a galera que ainda fica insistindo que o William Afton tem um propósito. Tem não sei o quê. Tem não sei o quê. Ou romantizam. Vocês estão romantizando assassinos. Vamos falar a verdade. Vocês estão romantizando um cara ruim, mano. E eu fico impressionado que tem gente que gosta de fazer isso. Tipo... Não vou... Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Jeffrey Dahmer, né? Quando saiu a série dele, a galera estava romantizando o cara. Sendo que, pô... O cara matou 17 pessoas, eu acho. Ou... Não sei quantas pessoas matou. Matou uma galera. Pô. E o cara comia ainda as pessoas. Botava na geladeira. Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Vocês gostam de ficar louvando louco? Agora é. Estão entendendo isso, não? Vocês são doidos. Não faz isso, não. Ó, mas falando pela história de FNAF, pelo amor de Deus. O William Nefton é um cara ruim. A galera ainda acredita que o William Nefton está tentando salvar o filho dele. Ah, Cor, mas e o I Put You Back Together? De verdade, aquele I Put You Back Together pode significar um milhão de coisas agora. Menos a restauração do filho dele. Pode significar que ele está querendo, sei lá, fazer com que o plano dele volte a funcionar. Não sei. Ou que ele... Tipo assim... Ou talvez aquela fala que eu começo a acreditar é da Puppet. Pois tem realmente essa teoria de que a mesma cor da fonte do I Put You Back Together é a mesma fonte da máscara da Puppet. Tipo, a mesma cor. E a cor que está falando ali, com a cor do Fredzinho, quando fala com ele no jogo, as duas cores são diferentes. Porque eu me lembro, as duas cores do texto são diferentes. E a gente lembra, cor em FNAF é muito importante. Então tipo assim, enquanto a cor do negócio estava de boa, né? Estava ali. A cor do texto do Fredzinho era amarelo. Quando a criança chorona está morrendo e tudo mais, a cor muda de fonte. E parece que é a cor da Puppet. Então pode ser realmente que... O entendimento agora é que a Puppet tentou trazer a criança chorona de volta. Não o William Neff. Mas enfim... Só teorias. Só ideias. O que você acha? Manda aí. Muito bom. Vai parecer uma batata. Um big beijo. Muito boa a música. Espero que vocês tenham curtido minhas opiniões aqui. O que eu falei por cima. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu trago o laço de sangue do nosso queridíssimo Iron Master. Deixa o gostei. Inscreva o canal. Ative o sino. Vocês não perderam nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado. Pessoas, eu me despeço de vocês. E até a próxima.